Pénsame, pénsame no chão Como se fosse esta noite a última vez Pénsame, pénsame muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Pénsame, pénsame muito Como se fosse esta noite a última vez Pénsame, pénsame muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Quero tenerte muito perto Pénsame, pénsame, pénsame muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Pénsame, pénsame muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Que tenho medo de perderte, perderte depois Pénsame, pénsame muito Pénsame muito Pénsame muito Bésame, bésame muito, como se ficasse, que foi esta noite a última vez. Bésame, bésame muito, que tenho medo de perderte, perderte.